Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Mastercard Black, novidade no ar, mais benefícios para o cartão Pão de Açúcar Black agora o bicho vai pegar, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Quem diria esse cartão voltando ao mercado e dando um up para os clientes do Pão de Açúcar Mastercard Black pois é, o cartão ganhou um novo plus nas compras internacionais eu vou mostrar para vocês a maior pontuação do cartão e vou comparar alguns bancos, vocês vão ver que loucura que é o cartão Pão de Açúcar sempre destacou entre os melhores cartões do Brasil em pontos para transformar depois em milhas o cartão começou em reais, então a cada um real você tinha um ponto no programa Tudo Azul e Smiles e 0,88 a cada real gasto na Latam Pass, usando o cartão Platinum na conversão que tinha na época do Pão de Açúcar o pessoal achou que lançando o cartão Pão de Açúcar Black viria uma coisa muito melhor do que tinha com o Platinum e na verdade o Itaú, ele converteu em dólar a pontuação do cartão Black e do Platinum e dos demais cartões que aí tinha em Congo, tinha assim no seu pacote, que era o Gold, o Platinum e também o Black e agora o Itaú, ele trouxe mais benefícios para o cartão Pão de Açúcar é o cliente que realmente usa o cartão no dia a dia junto às lojas do grupo e aí sim uma conversão de pontos, 5 pontos a cada dólar gasto e agora ele trouxe 3 pontos a cada dólar gasto internacional spread do cartão 0%, dólar comercial com uma conversão dessa, de dólar comercial, spread 0 e você tendo 3 pontos por dólar gasto basta você comparar os cartões que pontuam menor que 3 pontos ou seja, quem pontuar menos que 3 é inferior a esse cartão por quê? vou dar um exemplo para você ver o C6 Bank, se você usar o Black deles fora do Brasil você vai ganhar 2,5 pontos internacional e no dia a dia também 2,5 pontos no entanto, fora do Brasil, o spread do C6 Bank é 5,25 e o IOF de 5,38 já o Pão de Açúcar Black, o spread é 0 você economiza 5,25% sobre suas compras contra é 5,38 a mais que você teria no C6 Bank 5,38 com mais 5,25 e aí o Pão de Açúcar te daria essa vantagem de você usar ele fora do Brasil do que o do C6 Bank se você usar um cartão do Bradesco Infinity que pontua 2 pontos um Black que pontua 1,8 ou até mesmo o Elo Diners do Bradesco que pontua 2,2 e 3,3 fora do Brasil o spread é 5,50 o IOF 5,38 ou seja, não compensa você usar o cartão para ganhar 3,5 compensa você usar o cartão para ganhar 3 pontos e pagar menos taxa que seria o 5,25 a diferença então o Pão de Açúcar nesse momento ele acaba levando maior vantagem para quem usa o cartão fora do Brasil e se o seu cartão é inferior a 3 pontos só que se o seu cartão pontua 3,5 mas com o spread mais IOF se você fizer as contas não vai fechar com os pontos que você ganha então o Pão de Açúcar acaba ganhando também então acaba sendo uma grande vantagem para os usuários que viajam e tem o cartão Pão de Açúcar Mastercard Black vamos conhecer os benefícios que o Itaú divulgou para a gente descontos exclusivos nas lojas do Pão de Açúcar através do Mastercard Black no site ou no aplicativo em qualquer loja do Pão de Açúcar 20% de desconto em vinhos 20% de desconto em cervejas especiais 20% de desconto em queijos 20% de desconto em marcas exclusivas Qualità, Taek e Cassino vamos lá a renda mínima para esse cartão é 5 mil reais 1 dólar igual a 5 pontos nas compras do Pão de Açúcar e também extra 1 dólar em compra é igual a 3 pontos em compras internacionais a cada 1 dólar é 2 pontos nos demais compras do dia a dia troque também por cashback cada 1.000 pontos equivale a 30 reais os seus pontos então a cada 1.000 pontos vale 30 reais o cashback nas lojas físicas do Pão de Açúcar e também a cada 1 ponto vale 1 milha na Azul, Smiles ou Latam Pass ou seja, se nós compararmos que dentro das lojas do Pão de Açúcar e Extra vale 1.000 pontos é igual a 30 reais o milheiro para esse cartão está custando 30 reais então vamos falar que você teria por exemplo vamos falar 50.000 pontos vezes 30 você teria 1.500 reais é difícil alguém pagar 30 reais um milheiro pagar 22, 25 e pagar 30 reais é um bom valor dentro das lojas do Pão de Açúcar para quem usa realmente o cartão e foca nesse jogo que é usar o cartão para ganhar mais pontos dentro das lojas do Pão de Açúcar então quem realmente usa o cartão no dia a dia e frequenta as lojas do Pão de Açúcar e trabalha o cartão acaba levando muitas vantagens se você pegar por exemplo e comparar o cartão e o que você ganha com ele dentro das lojas do Pão de Açúcar acaba tendo muitas vantagens descontos em produtos descontos exclusivos cashback e pontuação no dia a dia e também os stickers que você pode transformar e fazer virar mais pontos ainda então olha a situação que é o cara ganha usando o cartão do Pão de Açúcar mais pontos e ele ganha também stickers que é um outro programa que você também pode fazer com que esses pontos virem dinheiro vale dentro das lojas do Pão de Açúcar então olha como é legal quando você tem o conhecimento você sabe se o cartão realmente é bom ou não e ele acaba sendo um ótimo cartão desde o início falei para vocês não cancelarem o cartão porque teria o cartão para quem usa no dia a dia é muita vantagem e agora ficou melhor ainda se você não quer cashback não quer transformar os cashback você pode fazer os pontos se transformar em pontos dentro da Latam da Azul da Smiles por exemplo nesse momento está rolando uma promoção onde se você transferir os pontos do Pão de Açúcar para a Smiles você ganha 70% de bônus transferindo para a Smiles até 70% se você fizer parte do clube da Smiles então você imagina você tem 50 mil pontos lá no clube do Pão de Açúcar vê 70% você teria 35 mil a mais com mais 50 você teria 85 mil pontos para você fazer uma viagem gostosa com a sua família ou até mesmo trocar por produtos dentro do shopping da Smiles então olha que interessante esse cartão e como ele ficou bom agora para usar fora do Brasil e no dia a dia para quem usa dentro das lojas do Pão de Açúcar ele acaba dando 5 pontos por cada dólar gasto contra 2 pontos no dia a dia tá certo? a anuidade dele também não é uma das maiores se você pegar que ele é um black e tem tudo isso de benefício não tem spread pontua 5 pontos nas lojas do Pão de Açúcar 2 pontos no dia a dia 3 pontos fora do Brasil olha que interessante anuidade de cartão é 650 reais 12 parcelas de 54 e 17 olha é uma das menores anuidades com benefícios em um cartão black caso você queira pedir esse cartão tem um link aqui embaixo do vídeo para você solicitar dentro do nosso blog altarendablog.com.br esse cartão eu estou divulgando direto está sendo aprovado em massa é um cartão que traz benefícios mas porque você pode usar ele na sala VIP da Mastercard Black ilimitado você pode ir na sala VIP 1 sala VIP 2 da Mastercard Black de graça você não paga nada se estiver viajando para fora do Brasil então olha que experiência incrível você vai viajar vai poder usar a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 de graça para você e seus adicionais caso você contrate adicionais os adicionais também entram de graça e você tanto o adicional quanto você pode usar o cartão fora do Brasil que só vai pagar o IOF de 5.38 não vai pagar spread e a conversão é o dólar comercial que é um dos menores então realmente se transformou um cartão para fora do Brasil fantástico e para quem usa no dia a dia dentro das lojas de pão de açúcar e extra também fantástico é cada dólar 5 pontos então até comentei com os membros do canal que ele é muito melhor que muitos outros cartões que tem no mercado então o pão de açúcar começa de novo a trazer alegria para quem é portador do cartão Black e se você não é e quiser solicitar é um bom cartão para começar show de bola toque 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 aqui pelo canal Cartões de Crédito Outra Renda link aqui para vocês embaixo do vídeo para pedir o cartão pão de açúcar Black e outros cartões de Itaú caso você queira pelo nosso canal Cartões de Crédito Outra Renda vamos para o outro abraço então abraço de hoje para Francisco Gomes um grande abraço Antônio Jacinto um grande abraço Catarina Piccoli um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau